Estamos ao vivo aqui de cima do trio do Beiço do Vando com Igor, mais conhecido como meu girassol, mestre de bateria do Beiço. Gente, quem não vê, quem vem, vem dá tempo ainda, pode vir, Beiço do Vando, vem, 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 vem. Vem pra cá, a gente tá aqui na Avenida Brasil, de cima do trio, curtindo essa festa. Ao vivo! Vem pra Itatiaia, nosso estúdio móvel também tá aqui. Dá uma olhada aqui, olha, vem cá, mostra como é que tá isso aqui, gente. A festa tá linda, um povo maravilhoso, em cima do trio do Beiço do Vando. A gente tá acompanhando aqui a Avenida Brasil, tomada pela música brega, pela música antiga, fazendo aquela festa, fazendo um tributo, aquelas músicas que marcaram época, que marcaram história. A Carol, que é vocalista do Beiço, maravilhosa! Oi, gente! Gente, eu tô apaixonada com esse carnaval, gente. O povo tá assim, apaixonadíssimo, alegre. Tá uma alegria sem fim, o povo tá contagiante. Vem, gente, vem pra rua, o carnaval é nosso, é da rua! Vem, vem! Vem pra cá, Carol, diva do nosso carnaval! Obrigada, gente. Ô, gente, ah, não, eu tô sem palavras sobre esse carnaval de BH. Tá maravilhoso! Vem! Vem pro Beiço do Vando, vem curtir o carnaval de Belo Horizonte. Aí, Itatiaia, acompanha tudo e traz pra você! Carnaval da Itatiaia! Cê vai! Nosso foco vai passar! Somos todos brasileiros! Graças a Deus! Somos todos BH! Ô, carnaval da Itatiaia!